Valeu Doss, vamos que vamos então, e olha, eu diria que na real é a volta dos que não foram, porque tanto o Flash Wolves quanto o G2 ainda precisa aparecer nesse MSA 2017, e vamos então direto para os Pixiebuns da partida. E com tantas equipes, 2-3, Toboco, é um momento importante para os dois, precisando dessa vitória, Flash Wolves não teve o melhor início do dia, mas ainda assim, enfrentou a SKT, sempre um adversário complicado. Muito poderoso, né? Lembrando que a SKT está invicta no campeonato até o momento. Lembrando também que todas as outras equipes estão agora com duas vitórias e três derrotas, então está tudo embolado, a disputa para sempre finais está realmente em aberto. G2 teve uma primeira partida emocionante no dia, por muito pouco, literalmente, dois ataques no Nexus teria sido vitória deles, o CSM conseguiu arrancar da mão da G2 aquela vitória no último segundo, e aqui, vamos ver como eles jogam agora contra Flash Wolves, no último jogo entre eles, fizeram uma composição mais voltada para o late game e centrada no Sven. É, e a gente viu que eles até saíram um pouco agora disso, né? Por exemplo, contra a TSM já foi uma escolha um pouco diferente, e olha só, mostraram o Shen, parece que até que iam selecionar, vão mostrando vários campeões da Raul de Superior, mas pelo que parece o Graves aí pode ser a mais viável, quando a gente deixar nas mãos do Trick. Mas vamos ver o que eles trazem logo de início, tem aí realmente o Graves do Trick, Lee Sin está disponível ainda, tem o Lee Sin do Karsa do outro lado, vão apostar justamente no Graves para ter um pouco mais de ritmo, mas vamos ver como responde a Flash Wolves, pode até segurar um pouco a escolha desse caçador. É, ainda poderia colocar nas mãos do Karsa Lee Sin, né? Ele é um ótimo jogador para o campeão, olha, já vai mostrando inclusive o MMD, pode garantir então o caçador para a sua equipe, e aí já vai para a segunda escolha na sequência, de repente garantindo, olha só o Zyra como primeira escolha, lembrei que ainda pode ser o Lee Sin agora, né? Porque o Karsa daí já garantiria o campeão, é, pronto, só inverter ali as posições. Interessante a escolha da Zyra, escolhendo realmente o suporte de longo alcance com maior impacto disponível, tem Nami ainda para ter o sustain, mas a Zyra no desengage, no dano, no controle, é o mais forte que tem, livre, né? Carmen no Lúcia e no Banidos, então acho que já garantindo isso. Deixa eu passar a Ashe, o D2 pensa na escolha, mas por enquanto já garante uma Oriana. O que é no mínimo curioso, porque é uma campeã que serve como utilidade na rota do meio, né? De repente estavam com receita de ser banida na segunda fase de banimentos, e também é bom reparar que Karma e Lúlu foram banidas, então você perde muito daquela força que teria a G2 para garantir aquela proteção ao atirador. Compensa agora, tanto com a Oriana, quanto com o Tamquente, porque agora tem proteção de sobra. É, talvez fazendo mais uma vez uma estratégia centrada no Svein, mas sem a segunda fase de bans, vamos ver que a Flash Ours Bunny vai tirar Gaten, Twitch, Kog, são alguns dos campeões disponíveis para tentar fazer algo do tipo. O curioso é que se você quer fazer essa composição de proteção, geralmente vem o Ivern, e ele está aberto, ninguém baniu o Ivern, ele acabou não sendo selecionado, a opção realmente no Graves, e você acredita, é praticamente para um jogo mais seguro no sentido de dominar a selva também, de ter outro atirador, outra fonte de dano? Acho que é mais uma escolha para o próprio Trick, do que para o time, o Graves dele ganhou muita fama durante a liga, realmente é um dos seus melhores campeões, e vai tentar emplacar aqui contra a Flash Ours, embora concordo contigo, o Ivern que eles utilizaram no último jogo contra a Flash Ours seria uma excelente escolha. O 4x Suplet selecionado para a Flash Ours vai para as mãos do MMD, o primeiro ban nessa segunda fase para o time da Flash Ours foi na Fiora, o segundo no Jace, enquanto que a G2 tirou a Thaline. E mais uma campeã que é contra a composição que eles querem, mas a leitura assim, se não for para uma proteção ao atirador, é muito estranha. Aí o Flash Ours decidiu deixar todos os atiradores abertos, focaram os bans no topo, quem pode dar mais trabalho para o Kled, e falou, escolhe, escolhe a minha composição para o atirador, quem já está de Kled. Perfeito, e aí o Kled tem aquela chegada muito poderosa, tem muito dano também para tentar explodir o atirador adversário, no mínimo forçar que o Thumb Cade não saia do seu lado, agora vai mostrando aqui um D, mas enfim, vários atiradores na verdade, pode garantir uma Ashe, que é uma campeã muito forte contra essa composição. Vamos ver o que eles escolhem, realmente, qualquer atirador de utilidade já seria bem útil por aqui, e está aí, o Jean. Deixa eu comentar, o Jean também é muito bom, porque ele vai abrir o ultimate de longe, ele vai conseguir também zonear em parte o time da G2, e acaba que daí dá tempo de chegar o restante do time para eliminar esse atirador. É, a Ashe, se você erra a flecha, você é muito punido por isso, o Jean tem ali os quatro tiros no ultimate, que também contribui com bastante dano, já tem muito dano no Kled, muito dano na Zyra, Karsa também deve entrar muito bem com isso, traz aí um pouco mais de utilidade, a Flash Wolves, enquanto G2, pensando ainda na escolha, pensando entre Ashe e Twitch, vamos ver o que eles fecham. Tá aí, Twitch então finalizado, vai receber muita ajuda do restante da equipe, agora na roda superior, vamos ver as opções que eles colocam, de repente um tank, para tentar também colaborar com esse Twitch, um Nautilus, pode ser uma escolha. Mas um tank contra Kled. esse é o problema. É, eles estão pensando, o Shen acho que é a melhor escolha, o Shen consegue negar passiva do Kled, com o W, consegue brigar, trabalhar pelo mapa, mas ele não vai parar o Kled, o Kled ainda vai crescer em cima dele, vai conseguir empurrar, mas entre os tanks, é o que lida melhor com esse carry do topo aí da Flash Wolves. É, você vê que até, ainda falando um pouquinho dos banimentos, a gente tem esse banho do Ryzen, é mais uma força que teria Flash Wolves chegar na backline e eliminar o Sven, né? Então, realmente, foi o foco aí em proteção, é uma composição que vai girar em torno do atirador da G2, e enquanto isso a Flash Wolves, olha só, a Flash Wolves Vladimir. Nossa, e Vlad é fortíssimo, também tem a ideia de você entrar com muita força no time adversário, você utiliza muito bem a velocidade do Kled, não tem nenhum apoio para ele no tema do Lubufan, do Macarva do Descudo, mas a entrada da Flash Wolves com o Ultimate do Jin é muito forte. Lembrando, é a primeira escolha do Maple com o Vladimir neste ano, e na sua carreira são 12 jogos com 9 vitórias, também é a primeira escolha do Vladimir na fase do Rio de Janeiro, né? Então, como você bem explicou, na esquete amplifica o poder de todos os campeões que estão junto com ele e pode aí sim colaborar para que tenha uma teamfight ainda mais poderosa a equipe da LMS. Vamos ver como a G2 consegue se defender, se eles conseguem manter o tweet aberto, por mais que a gente está falando que a Flash Wolves tem uma composição com uma ideia muito boa, que pode, vai depender muito da sua execução também, que eles já mostraram que eles têm. G2 tem um time que, se tiver o tempo, se conseguir manter o jogo bem empatado, conseguir uma certa vantagem, eles têm como se segurar e virar essa teamfight, mas é muita responsabilidade na mão do Sven. Cara, aí os cumprimentos dos treinadores, a gente até comentou, fizemos o primeiro jogo, né, do turno das duas equipes, e aí dois ex-jogadores profissionais se tornaram treinadores. dois excelentes jogadores, agora também dois excelentes técnicos, campeões de suas regiões, dominantes em suas regiões, vamos ver como essas duas equipes se saem mais uma vez, G2 querendo muito essa vitória, terminar esse 2-0 em cima da Flash Wolves. É, o time que é campeão do MSI, o campeão dos campeões, né, então vamos para a partida agora, G2 contra a Flash Wolves. Então vamos ver como que começa a equipe europeia, se eles ou com um jogo um pouquinho mais agressivo, tentarem pôr o ritmo em cima da Flash Wolves, e esse Flash Wolves finalmente vai fazer aquele jogo que a gente está esperando deles há tanto tempo, Toboco, naquele jogo mais voltado para a casa dos 10, 15 minutos. Está na hora, Skit, está na hora de aparecer, só recapitulando a questão da tabela, SKT, então, 5 jogos, 5 vitórias, e as outras 5 equipes do campeonato com 2 vitórias e 3 derrotas, tudo envolvado, e agora é o início do retorno, não é o mensagem? Então, muito importante esses primeiros jogos, essa primeira rodada, principalmente de hoje, vai diferenciar bastante as equipes, e para a Flash Wolves também seria um retorno um pouco à forma, perder para a SKT, ok, acontece, mas 3 vitórias seguidas, desconsiderando contra o melhor do mundo, você já tem uma confiança que você ganha muito grande. E mostra aquilo que você falou até no jogo da SKT contra a Flash Wolves, é uma crescente. Você desconsidera realmente um jogo contra uma equipe que vem muito superior, aí você vê 3 vitórias seguidas, é animador, com certeza, e chega amanhã, para o quarto dia, muito mais animada. E outra, terminaria esse dia 3-2, você já sabe que estaria na parte de cima da tabela. O 3-2 também é um jogo crucial, depois daquele jogo, depois daquela partida contra a TSM, recuperar a moral. Sim, muito importante para eles, então, um jogo enorme para as duas equipes, e de início, ninguém arriscando, absolutamente nada. Exato, está todo mundo aí com muito receio no momento. Baccar também vê como vai jogar o Maple com esse Vladimir, que não vem aparecendo com tanta frequência no competitivo, teve até um auge recentemente, e aí depois eu assumi ele de novo, e agora aparece a mensagem. E é interessante que uma das escolhas que o pessoal mais utilizava contra o Vlad era justamente Oriana, porque ela tem um poke constante, ela consegue ser muito chata nessa rota contra o Vlad, não é no caso da Syndra que ele consegue desviar, farmar, a Oriana se jogar bem, se o Vlad dar uma vacilada, pode até jogar ele fora, afastar ele da rota, então tem que tomar muito cuidado, o Maple. Lembrando que ao final da última partida de hoje entre Team WWE versus TSM, teremos o depois do Nexus para falar desse terceiro dia de MSI, que como já falamos, é o início do retorno. Sim, vai falar assim, Flash O, será que eles voltam? G2, vamos descobrir nesse jogo, e como que eles vão para esse início de segunda fase? Quem que deve chegar no top 4? Está muito aberto ainda. O bacana é que assim, qualquer time de fato pode chegar, um neutraliza as forças do outro, e aí fica naquele ciclo, onde eu perco para esse, mas eu ganho do que ganhou de você, então no fim fica todo mundo 2-3. E olha o cenário se montando para um desempate, mas isso é para o futuro. No momento, Trick está pensando em invadir o Kastro, Kastro está fazendo isso azul já, mas controle do Hill para o Graves. Exato, ele já garantiu esse aronguejo, tem a visão, pode chegar agora na Algan, que foi para cima agora inclusive do Bet, e exaltou em cima dele, Curar já utilizado, exaustão contra o Trick, eles continuam a perseguição, está chegando agora o Kastro, o Force Blood está para sair, o Miff já isolou ele, Force Blood do Miff! Uma rotação cedo vindo pelo Trick, aproveita que a rota inferior da Flash Outsu está muito avançada, garante o Force Blood, e força absolutamente tudo de feitiços dos seus adversários, mas G2 também gasta absolutamente tudo para isso. Se o Kastro tiver chegado, poderia ter sido tudo diferente, mas isso não aconteceu, e a equipe da G2 sabe o Kastro. O Kastro já estava terminando o buff, ele não tinha visão do heal, quando ele percebeu que estava forçado foi tarde demais, ele nem terminou de fazer justamente o buff, e quando chegou também o Sword Art já estava eliminado, muito dano vindo pelo Miff, fazendo essa linha de frente, e teve que flechar o Bet, porque senão também teria caído. Engraçado que o Sword Art morreu dentro da barriga tão quente. Não deu tempo de fluxo para conseguir a eliminação, ele estava sem vida já, já estava tomando muito dano, tinha o Veneno Ticano também, então não tinha muito o que fazer, com o First Blood, bom início de jogo para a rota da G2, mas agora, sem o Flash dos dois lados, vão ver qual caçador que a blusa disse primeiro. Exato, ambos têm uma boa chegada, ambos têm muito dano, tudo bem que nessa primeira volta à base do Graves, ele já conseguiu fechar um pouco melhor os seus itens diante do Ouro Extra que ele garantiu no First Blood, a gente vê agora também o Carça, mas no fim das contas, apesar da desvantagem, o Lee Sin voltou com as mesmas coisas que tem o Graves. Aí o FB ficou no suporte, foi no tanquente, ele tira essa vantagem. Aí eu achei que o Mith ia jogar fora, mais uma vez, o Orde Art, para que o Twitch pegasse o abate. Acho que era a intenção que não deu tão certo, agora o MMD. Está em apuros, pode até perder um versus um, chega agora o Trink, eliminado o MMD. Forçando demais o Kled, a gente comentou como o Shin é um dos melhores tanques para lidar contra o Kled, consegue brigar contra ele, forçou trocas favoráveis, vacilou um pouco o top laner da Flash Wolves e se encontra nos sérios apuros agora, porque o Shin deve crescer para cima dele. Já abre um K de vantagem no Ouro, a equipe europeia, o MMD utiliza agora seu teleporte, mesma coisa o X-Pack, vai se complicando um pouco esse começo de jogo para a Flash Wolves e claro, a G2 aproveita para criar toda a vantagem, crescer Oriana, crescer Twitch, são dois carregadores que demandam muito tempo, tudo bem que do outro lado você tem também o Vladimir, que cresce muito bem ao decorrer da partida. E é interessante de ver que o Trick finalmente apareceu, o caçador que domina a Europa, não dominou ninguém na MSR até agora, finalmente aparece no início de jogo, faz uma rota melhor que o do Karça, consegue duas eliminações para sua equipe e dita esse ritmo que é sempre muito bom quando você está de opa de Graves. Olha só, para você agora encontrar o Fantasma já utilizado, o Karça vai se reposicionar de repente com o REC de onde está o Graves e no fim das contas esse ataque força apenas o Fantasma do Punks. Eles tinham uma noção, tem uma sentinela no Gromp, tem uma sentinela também na saída do Hill, mas como você falou, não quis forçar, força um pouco de danos lá em cima do adversário mesmo e aqui em cima do MMD melhora um pouco a troca. Exato, a troca é intensa, porém já vai criando a resistência do X-Pack, o MMD tem que tomar cuidado, parte mais uma vez para cima do Shen, daqui a pouquinho o X-Pack vai pegar level 6 e podemos começar a ver aquelas jogadas de Shen, manter a união, aí volta no teleporte, é muita mobilidade no mapa para ajudar o time nas lutas. E ele vai pegar esse nível 6 antes do flash da rota inferior voltar, está muito avançado, mais uma vez, está indo para cima o trick e tem o X-Pack se precisar. É isso mesmo, olha lá, o ultimate do X-Pack, o Sword Art agora já vai sendo pego, o Bet que vai ser perseguido também, vão ser mais duas eliminações, ele tentou ganhar tempo, já caiu o suporte, o Bet é questão de tempo, eliminados e a G2 abre 4 a 0 no Pacar. Que rotação de early game mais uma vez pela G2, linda rotação, bom controle de heels, o Left Show não contando o timing do adversário, não tendo controle da saída e avançando muito na rota, Bet e o Sword Art estão botando pressão, mas não tem o controle para justificar isso. Olha, a bola de neve vai se criando a favor da G2 e agora o replay do game. Eles tinham uma sentinela, mas uma sentinela muito próxima da rota, não dava tempo disso aí e o timing do nível 6 do Shen que aproveitou muito, muito bem a G2, timing perfeito. Você tinha acabado de falar isso aqui, questão de não ter os feitiços, a equipe da Flash Overs na rota inferior de o Shen pegar o level 6, a jogada deu completamente certo, 1-0-2 para o Expect e o início de partida da G2 por enquanto arrasador. Sim, começa bem demais, a gente sabe que traduzir isso para o mid game é um pouco complicado como sempre, a Flash Overs tem uma composição que quando chegar no pico dela, a G2 mesmo na frente tem que tomar um certo cuidado, mas do jeito que eles estão crescendo a partida e da forma como estão dominando o seu adversário, parece que estão bem encaminhados por agora. Tem muita dificuldade para o MMD com o seu Fled, não está conseguindo ser impactante, o Shen está trocando melhor, Fecha o Tete Amat, o qual ele se equivocando na sua skill, o Expect pega o level 7 agora, como falei, está ficando muito tanque já, fechou a Tab Ninja, então já é um item super importante para segurar a fase de rotas. É, o Flash está conseguindo pelo menos farmar em cima do Shen, mas é basicamente isso, não consegue forçar muito mais, não consegue trocar, ele vai lá, farma, recua, compra um pouco da troca com o Skull, com sua passiva e depois tem que recuar. E olha agora o ultimate, o Perth você até utilizou ali, mas inclusive até para farmar do que ir para cima de fato do Maple. É, nem deu dano direito ao ultimate dele, também não tem muito dano no momento, enquanto o Karsa pegou o nível 6, que é a jogada, Perth do meio, mas ele tem flash ainda. Tem flash, mas não contra o Fantasma, que vai voltar já já, o Maple vai para cima, o flash agressivo, o ultimate na sequência, chega o Trick agora, o Maple ainda pode pagar com a vida, utiliza a força de sangue, vai recuperando a sua vida, chutado agora também pelo Karsa, Trick ainda tenta a eliminação, eliminados, que jogada sensacional da G2! Que coordenação dessa equipe que não apareceu até agora, parece que eles tinham que enfrentar todo mundo uma vez para realmente começar a jogar, Tombo. Acordou, acordou a G2, mas que partida, que luta sensacional, Trick 100% de participação, olha, do jeito que está jogando, desse jeito, é favorito para pegar uma vaga na semifinal. Os Reis da Europa chegaram no MSI, jogando muito bem a G2 agora, que controle, Trick virando a jogada, viu, e também a confiança na chegada do Expect, que estava caminhando, flash, taunt perfeito para a senhora do Maple, consegue o controle, e a virada de dano no Lee Sin, nem deixou ele terminar. Trick, tem o golpear ainda, então vai garantir o dragão, com o subcontrole, estatística dele, inclusive na tela, na fase de grupos, até este momento, em relação aos outros caçadores, na verdade, é o tempo que ele está morto, e aí, ele é o primeiro, dentro do seu time, que mais tempo fica morto. Sim, enquanto isso, lá em cima, o Expect, tem que tomar um pouco de cuidado, com o MD, agora assim, ganhando espaço em cima dele, se ele começa a trocar, se ele está fora do momento ideal, o Expect perde um pouco, dessa troca, mas a pressão que ele está colocando, ainda é muito forte no mapa, que é o importante. É, e com uma partida dessa, a torcida, se anima aqui no Rio de Janeiro, por enquanto, 6 a 0, para o time da G2, o Expect utiliza o teleporte, a pessoa volta para a rota, mas olha a pressão, o MMD tem que sair agora, e o Expect, já está muito grande, na partida, ultimate do MMD, para sair vivo. não iria conseguir fugir dali, talvez ele imaginava, que tinha alguma ajuda, chegando para o Expect também, teve que sair correndo, e esse primeiro ultimate do Kled, gasto de forma defensiva, é um grande problema para ele, isso agora é o Trick. Olha o encontro dos caçadores, ultimate do Expect, está chegando agora o Punks, flash defensivo do Cárcer, e vai sair vivo. Tentou uma jogada, força pelo menos o ultimate do Shane, ele não tem a participação, pelo mapa tão forte, não vai conseguir salvar alguém, se ele conseguir criar mais uma jogada, mas ainda assim, foi seu flash, foi seu chute, e o próprio Lee Sin, não tem mais tantos ferramentos. Nossa, e olha o dano nesse momento do Punks, o Maple tenta se regenerar, utilizando a sua transfusão, mas a situação é complicada, a toque já é o alvo, vem se aproximando do Thumb Quente, aqui na parte de baixo, o Graves está na parte de cima, invadindo a selva do Cárcer, o Maple inclusive, já está me piscando, no seu Portrait, o Trick vai aproveitar, para roubar a selva, e a G2 cada vez mais, conquistando espaço no mapa. Busca também essa primeira toque, já gastou o ultimate do Punks, e esse é o problema, sem o ultimate dele, falta dano. Mas ainda assim, já forçaram a rota inferior a subir, tiveram que fazer a rotação, para segurar a torre do meio, enquanto lá esse MMD, agora voltou o Scar, vai querer trocar para o Expect. Exato, mas é perigoso, o MMD ainda pode tentar um pouco mais, quando isso a G2 chega aqui na rota inferior, você já havia dito, o Skit, vão tentar agora levar essa torre, a rotação foi melhor, o Sveen sofre o dano, mas é muito baixo. Mas são torres caindo, olha o meio, está livre agora o Punks, então a primeira torre, pelo visto, vai ficar atrás das mãos do G2, de qualquer forma. Nossa, é muito domínio, está aí, primeira torre da partida, será do time europeu, que vai ultrapassar os 20 mil de ouro, e abrir quase 5 mil de vantagens. Que vantagens, que jogo deles até agora, o X-Quest pega mais de uma vez o MMD, controle total em cima desse Fled, continua a pressioná-lo, no meio o Maple tenta crescer, mas como você falou, o Vlad demora para aparecer. Demora, mas se der em esse tempo, é perigoso. Lembrando que, o jogo da Flash Wolves contra a G2, o primeiro, foi ao contrário, a Flash Wolves que dominou o começo do jogo, e acabou ali ainda se tomando a virada. Vamos ver agora se é que acontece isso, e a G2 domina o início, mas a Flash Wolves vira. É, mas a Flash Wolves não dominou dessa forma, não tinha esse ritmo em cima do seu adversário, mas a G2, como você mesmo falou, pode parar a partida desse momento, esperar os 20 minutos, e aí complica um pouco, sempre tem a chance do erro, mas eles estão jogando muito bem até o momento. Tudo pode acontecer, sempre. Ainda mais no League of Legends, que a gente acabou de ver na primeira partida do dia, um confronto que só não terminou por dois ataques básicos do Lee Sin, e aí acabou que a TSM virou e vence. Enquanto isso, na rota inferior, ainda exerce muita pressão o Sven e o Myth, bom reparar o farm, 120 a 96, então o que acontece, tem um abate, tem uma assistência, e ganha no farm. Esse é o ponto mais importante, com tudo acontecendo no mapa, você tem um Twitch farmando livre. Você tem um Twitch crescendo, conseguindo já seu primeiro item completo, botando pressão, e chegando na torre do adversário, o mapa começa a se abrir, e vamos ficar de olho, para ver como o Tankente vai aparecer nesse mapa, como ele vai ajudar a sua equipe. Exato, ele que tem essa presença semi-global, enquanto isso, lá no topo, o Carça vem se aproximando, o MMD pode tentar a eliminação junto com ele, o Expect recua, muito sábio, experiente, reconhece que, de repente, esse avanço é suspeito, no mínimo, e acaba recuando e farmando mais próximo da sua torre. H7 nada de controle ali, invadindo a selva da Flash Wolves, o agente secreto deles, consegue botar uma boa visão, eles tem uma noção muito boa da rotação, do Carça, e quando você não vê o Lissin, passando por esse quadrante há tanto tempo, você já fica mais cauteloso. Exato, já fica aquele recém, por onde ele pode estar passando. Enquanto isso, o Maple farm, que pode ir na rota do meio, o Carça volta para a rota superior, tenta uma volta à base, depois cancela, o Expect vai colocar a sentinela, no momento certo, que ele ainda pode utilizar a Corrida das Sombras, faz tempo no momento, o MMD tem que tomar cuidado, está atancando já essa torre, vira em cima do Carça agora, o Carça também sofreu dentro da torre, chegou agora o Punk Smith, chega a tropa da G2, o Carça ainda tenta fazer um milagre, não vai conseguindo, nem precisa do ultimate, Double Kill, Punk! E aí está a nossa resposta, de onde vai aparecer o Tankate, aparece na rota superior, consegue o abate, G2 continua a dominar, e vai para mais uma torre. É isso mesmo, o Skit vai conseguir a terceira Toggy na partida, o Graves já está lá na rota inferior, tentando levar a T2, o time da G2 gosta do jogo, acorda para esse MSI, empolga a torcida brasileira, e nos presenteia, uma partida sensacional! O Expect agora, que ele trabalhou em cima do MMD, em cima do Carça, você viu, ele virou sozinho a situação, ele já estava virando dano, forçou o chute adversário, e daí chega o Myth, com o Map Awareness, sabendo muito bem, aonde estar no mapa, o que trabalhar, se ele estava no meio, junto com o Oriana, e falou, dá para virar, o Expect compra o tempo, e eles chegam, só para finalizar, nem dá tempo do MMD, voltar a sua passiva, para ele tentar comprar uma teamfight, e nesse ponto, o Kled, tem dificuldades, nesse ponto do jogo, o Kled, para voltar para a partida, ele vai ter que entrar, fazer essa entrada pesada, e vai ficando cada vez mais difícil. Fica aí no detalhe, o X-Fact, que agradece a colaboração, de seus companheiros, porque ele está 2-0-4 na partida, olha o Carça, está fazendo sua serva, mas com dificuldades, já que tem invasão do Tri. E que jogo da G2 até o momento, o Flash Ops não consegue, se mostrar, mostrar o seu jogo, realmente aparecer, e a composição, que eles têm, ficando atrás, é muito complicado de executar. Que passeio da G2 até o momento, 8.000 de ouro de vantagem, aos 15 minutos e meio. 1.000 de ouro para cada bate. Exato, 1.000 de ouro para cada bate. Vai fazendo agora, mais um buff elemental. Desta vez, a montanha já conta com o doceano, você já explicou mais cedo, é um buff muito bom, para o começo de partida. Então, acabou que ajudou a G2. Sim, agora o buff, que é muito bom para quem está na frente, que é o da montanha, continua com o script perfeito, o jogo da G2, aparece mais um grande dragão para eles, leva esse objetivo, agora volto para farmar, vão resetar um pouco, obviamente você não pode continuar a esse ritmo, tem que voltar a comprar seus itens, e daí sim, para a pressão mais uma vez. É isso mesmo, Skit, então, 16 minutos de jogo agora, Trick Farmando a sua selva, e é sempre bom lembrar, pessoal, do depois, o Nexus logo após a última partida de hoje, entre Team W versus TSM, China contra Estados Unidos, as duas buscando essa vitória, porque ambas estão 2-3 no MSI. Mais uma equipe tentando sair desse bolo, com um tipo de importante, enquanto muito importante, também essa partida para a G2, eu imagino se eles conseguem continuar nesse ritmo, obviamente, tem que terminar ainda esse jogo, não podemos contar com a vitória já, porque Flash O Holes, uma teamfight boa para eles, trava a partida, mas se eles continuam nesse ritmo, contra os outros times também. Até já diria o poeta, isso acaba com o termino, então, tudo pode acontecer sempre, quando o Nexus explodir, beleza, assunto encerrado, mas até lá, as viradas são sempre possíveis. Mas é interessante ver isso na G2, a G2 sempre foi conhecida como time, que estuda muito bem seus adversários, eles dominam tanto a Europa, porque eles conhecem muito a Europa, e agora, conhecendo todas as equipes, jogando uma partida contra eles, dando tempo para sua equipe técnica, bolar planos, bolar composições, eles jogam completamente diferente, é um novo time. É um novo time, eles até não partem para o Arautos, por enquanto, apesar da larga vantagem que já conquistaram, não só no ouro, mas também de mapa, porque domina o adversário, controla a visão, avançam ela dentro da serra da Flash Oaks, chega agora o MMD, tenta segurar, aliás, o Bet, perdão, tenta segurar aqui a rota inferior, o MMD está na rota do meio, o Arautos foi só falar, foi iniciado, porque realmente, não tem muito mais para onde correr, pelo menos enquanto não tiver esse barão para tentar forçar, então o Arautos se torna uma escolha muito segura. A gente sempre comenta que a linha de Tier 2 em algumas partidas, em algumas composições, até mais difícil que a Tier 3, que às vezes já está com a vantagem tão grande, e Tier 2 ainda dá para defender, e nesse ponto, como você falou, aproveitam, leva o Arauto para o Xen, é mais tempo, mais domínio ainda, em cima do Kled. Enquanto isso, a G2 aproveitou a história, só o Karsa, foi para o confronto, roubou aqui o Trick, e o Alvo Vermelho, então vai ter que sair o Karsa, gasta ultimente, dois levels de vantagem, o caçador da G2, contra o caçador da LMS, e no fim, meio para o MMD aqui, tentam farmar o que resta da célula, mas está muito complicado. Sim, está difícil, não conseguem nem pegar o próprio Buff, ele sim, está nesse nível de controle, eles avançam cada vez mais a visão, chega daqui a pouco o Barão, mas fazer os 20, é sempre muito, muito difícil. Nossa, e acabou cancelando ali, a volta à base dos Ordiard, só para incomodar. E com tanto controle assim, e com o Xen, obviamente, ganhando o seu adversário, conseguindo botar pressão, em cima desse Kled, abre espaço para aquele pick-off. Você tem a Orianna, um Tweet, que pode chegar invisível, e deletar alguém da Flash Oves. Estatísticas na tela, tanto de G2 quanto de Flash Oves, em relação a essa fase de grupos MSI no Rio de Janeiro, ambas com uma desvantagem no ouro aos 20 minutos muito grande, mais de 2 mil, First Blood semelhante, 20% para cada, mas o grande ponço, primeira torre da partida, 80% para Flash Oves, mesmo sendo um time que perdeu 3 partidas. Então, eles conseguem controle de mapa, conseguem muito bem esse controle para levar a primeira torre, mas eles não transformam isso em muito, tanto que você vê que a desvantagem aos 20 é enorme, tanto deles quanto da G2, G2 que faz um jogo completamente diferente, os números não batem com o que eles estão fazendo aqui. Tanto que quando a gente chegar aos 20 minutos, a vantagem vai estar ali, se não mudar nada, beirando 9 mil, olha como a média da Flash Oves vai piorar, e a da G2 vai melhorar muito. Vamos ver se eles conseguem realmente finalizar nesse ponto, agora a Perkz vai para a rota inferior, vai tentar pegar o MMD. O MMD com muitas dificuldades de segurar o Shen, agora chega o Perkz, o Zordiard está level 8, é perigoso ele ficar por ali, o ultimate agora pegado, mas no vazio, o Perkz se reposiciona, abre o ultimate, agora o Bet, porém foi encontrado no meio do caminho, quase eliminado pelo Trick, onda Sonic, ele não pode ir para cima, o Meeple que agora tenta finalizar o adversário, Perkz também chega, utiliza a nossa esfera, protege os seus companheiros, fez falta agora o ultimate do Perkz para tentar uma eliminação nessa luta. É, o Perkz tem que começar a acertar o ultimate, é a única coisa que está errando bastante a G2, fora isso, estou fazendo um jogo muito, muito forte, rotação rápida para a rota superior e vão para mais uma torre. É isso mesmo, aproveitaram dessa rotação e vão levar a quarta torre na partida, T2 a primeira que cai, enquanto isso o Trick ainda aproveita para roubar o azul, até tem visão o time da Flash Wolves, mas é difícil de brigar, porque olha quem está do lado do menino, o X-Fact, ele está gigante. Mas está dando a volta, está chegando o Karsa também, pode tentar brigar, tentar virar, mas eles querem, na verdade é o Kled, os dois estão pensando em ir para cima desse Kled que está com a Passeiva voltando daqui a pouco. Exato, ele está até voltando no momento, então poderia aproveitar, mas está sendo fechado, está sendo fechado o X-Fact, o Meep agora foi encontrar pelo Trick, está chegando o Zord de Arte, pode se complicar, a Sônica é utilizada, o X-Fact ainda pode utilizar o ultimate, dito e feito, é isso que acontece, o ultimate da Zara, mas acaba sendo em vão, Meep tenta voltar para a luta, mas foi um pouco sozinho, eliminado, o Perkz já está rampando na partida, o X-Fact vai perseguir o Karsa agora, a Onda Sônica foi utilizada, porém não tinha um crux por ali, Onda Sônica, nossa senhora, deu um passinho para o lado e vai sair vivo Karsa. Que olé do Karsa, pena que para a sua equipe não vai virar muito jogo, mas ainda assim foi bonito de ver, um bom olé em cima do X-Fact, compra um pouco de Tape, mas agora o G2, não quer dar Tape para a Flash Owls, vai direto para a T2 do meio. Olha só o ultimate, o Jard quase foi eliminado, o dano do Perkz está gigante, se ele acerta o ultimate. Sim, agora acertou, a gente viu que ele pode fazer, um gostinho desse ult do Perkz, e qualquer Colop ter eliminado o Solid Art, qualquer tipo de ataque, realmente seria mais uma eliminação, e provavelmente mais uma torre, que deve ser a liberdade, para poder forçar ainda mais esse objetivo. E aí, com isso, a Flash Owls garante então, primeira Bat-Lers na partida também, a gente estava no meio da tensão, dos 20 minutos, deixou passar por conta das brilhas que aconteceram, mas sim, foi por volta dos 9 mil, a vantagem da G2. Sim, batendo o caso dos 10 já, e daí Maple, o Perkz sozinho contra 3, tudo bem, tem a ajuda de um Shen, chega a Orianna, mas muito confiante na sua habilidade, Karsa ainda garante esse abate, fez um bom combo do Lee Sin, e depois para fugir, não tinha Crux, infelizmente para ele. Digo mais, se o Perkz já chegar meio segundo antes, ele tinha o teammate, tinha sido duas eliminações, estava 10 a 0 esse jogo. Provável, muito provável, ele vira o teammate no momento certo, pega os dois, e os dois desaparecem dali, mas para G2, perdem um, mas continuam ganhando em dragões, mais um dragão para eles, mais um dragão do oceano. E o próximo da montanha, então, por enquanto, fica assim, o MMD até utilizou o teammate, é isso mesmo, está aí agora, apenas apreciando o seu Fled, olhando ele, a beleza deste campeão. Voltando para a base mais rápido, com o ult, talvez, vamos ver, não deu tão certo, possível o misclick também, não tinha ninguém botando pressão em cima dele, de qualquer forma, a Flash Oves parece um pouco perdida no jogo, a gente vê um pouco até da atitude dos jogadores nesse momento, e a G2 continua mantendo pressão. Continua com a pressão, agora controle de visão no barão, é um objetivo completamente real para a G2, tem vantagem no golpear do seu caçador, tem vantagem nos itens mesmo, só basta ver pelo orque, acaba se transformando em toda essa itemização, que compõe os jogadores da G2, fazem essa invasão na selva, destrói a torre da rota inferior agora na X-Pack, sem qualquer problema, roubam a selva da Flash Oves, é realmente a G2 é que dita o ritmo, e a Flash Oves tenta entrar na dança agora. É vitória atrás de vitória para o G2, pequenas vitórias que não deixam a Flash Oves voltar no jogo, não deixam a Flash Oves gostar, impor ritmo nenhum, eles tentam se defender, acho que a próxima teamfight vai ser a mais importante para eles, tem que tomar cuidado, uma derrota, pode ser o barão, e talvez o jogo. Enquanto isso, a onda de mim não chega na rota do meio, controle de sentinela sendo muito bem realizado pelas G2, na parte superior do mapa, na parte para controlar a visão em torno do barão, o X-Fact tem teleport, tem manter a união, encontrar o Maple dando uma voltinha, o que você está fazendo aí Maple? Utiliza a força de sangue, consegue sair, mas acaba que foi forçado a utilizar o seu teammate. Maple até que virou um bom dano em cima do Twitch, ele podia brigar com o Sven, acho que como ele estava sozinho ele não quis, enquanto isso o X-Fact continua ganhando muito fácil do Pledg. O jogo estava tão confortável para o X-Fact, que ele foi para a Hidre Titânica já, segundo item, rapidamente, porque o MVP não faz uma troca com ele, essa é a verdade, é um jogador que bate, o outro que tenta segurar, enquanto isso o barão é iniciado, não há visão da Flash Ops, quem sabe um roubo milagroso do Bet, Garça também vem se aproximando, tem seu golpear, porém um leve de vantagem para o Trick, a disputa é grande, e nossa, totalmente emburstado, o Zordiante, Garça é encontrado no meio do caminho, topa mão para o Pans, o barão fica nas mãos a G2, é perseguição, eles querem brigar, o MMD está cercado, já utilizou o seu teammate, é difícil para onde ele vai correr, Maple também foi encontrado no meio do caminho, pode ser mais uma eliminação, deve ser só questão de tempo, dominante para o Pans, eliminação do MMD, Salvette está vivo, e mais uma team fight perfeita para a G2, o controle do barão muito bom, tinham toda a visão, Flash Ops não sabia no que estava se metendo, e acaba entregando dois abates muito rápido, o G2 vai para esse inibidor, e deve ir direto para a vitória, Toboco. É isso mesmo, Skit, que partida dominante, os reis da Europa apareceram agora no MSI, primeira torta já destruída, abre o teammate, o Bet, o Kars ainda tenta salvar o jogo, vão conseguir por hora, mas é total domínio da G2. G2 com uma team fight muito boa mais uma vez, o pick-off inicial, o Perks tinha o dano, o ult do Trick para combar junto com ele, e logo após, eliminou o Kars, olha o dano já desse Shen, está muito alto, muito, muito forte, não tinha muito como contestar, era mais o caso talvez de abrir mão do objetivo. O X-Patch agora ainda fecha Anjo, o Guardião, é realmente... Já não está morrendo, né? Esse Shen não vai morrer. É um fato, praticamente um fato, porque diante do poder que ele adquiriu, repara a itemização do MMD, não fechou a bota e tem um item atrás. Sim, está uma diferença brutal no topo, realmente é complicado, o meio também, se você for reparar, já tem um item e meio na frente, o Perks, é vantagem total, já passou do 10 mil de ouro, o G2 está com o barão, tem dois minutos para tentar finalizar a sua partida. É isso mesmo, Skit, então vai aproveitar do buff, já tem Super Minions na rota superior, 13x1 no placar de Abad, que jogo, que domínio, que beleza aí por parte da G2. O Svein não precisou nem fazer nenhum item defensivo, ele foi direto para o Gumi do Infinito, deixou o Tab Ninja, que tem sido bem normal entre os atiradores desse torneio, e depois, direto para esse Gumi, para maximizar o seu dano na teamfight, se ele encaixa, se ele acha alguém, ele desaparece mais uma vez, ele vai junto com o Shen, ele só precisa do controle. E vamos ver se esse controle é feito agora, a torre já cai no meio, então mais uma torre para o time da G2, oitava na partida, a equipe da Fast Shows abraça o que restou da base, mas a situação é muito complicada, o Trick faz ali até a linha de frente, com o seu Graves, que tem ali uma resistência, MMD vai, pode ser a luta, na Fast Shows tentar botar para o jogo, Biff foi lutado, o Zay tenta causar no dano, Killing Spree nas mãos do atirador da G2, a luta não para, o Trick ainda quer mais abates, Sorte Art agora tenta apenas ganhar tempo, vai ser eliminado, Killing Spree nas mãos do X-Bat, já cai a torre no meio, o time da G2 tenta partir para o GG, o Vatmira é pego na sequência, o Maple não tem para onde correr, é só questão de tempo, eliminado pela X-Bat, e a G2 vai para a vitória! Já levaram a primeira torre do Nexus, agora só falta o Nexus em si, e G2 vai sair, saindo do grupo que está todo mundo empatado. É isso mesmo, Skit, o Nexus está exposto, destruindo, 16 a 1, G2, e vence a partida! Que jogo da G2, domínio desde o início, não deixou a Flash Wolves encaixar em nenhum jogo, Toboco, nem de early game, nem de late game, simplesmente não apareceram. E o único abate, volta a repetir da Flash Wolves, foi, o Punks chegou ao meio do segundo atrasado, era para ter lutado naquela luta, aí saiu aquele 10 a 0, que a gente já comentou na hora da transmissão, resumindo, a Flash Wolves não jogou! Sim, o G2, esse era o ritmo que jogava na Europa, não tinha conseguido emplacar aqui até agora, finalmente se acham, e vamos ver se eles conseguem continuar, acho que o mais importante é isso, se eles fazem isso mais uma vez. Bacana, até um abraço ali entre alguns jogadores da G2 e da Flash Wolves, a torcida brasileira parabeniza a G2, os europeus vencem sua terceira partida no campeonato, fica 3-3, e agora a Flash Wolves que amarga um 2-4. É, mas ainda tudo muito próximo, amanhã a situação pode virar, vamos ver os últimos jogos de hoje também, quem vai na frente, quem fica atrás, mas, tudo por um jogo, e cada partida é muito importante, e essa derrota para eles, tem muita coisa a se pensar depois disso. Com certeza, agora é voltar, realmente repensar tudo o que deu errado, e buscar realmente aí, fazer um jogo melhor, porque está fazendo falta. E agora, melhores momentos da partida, onde só um time jogou, e esse time foi a G2. Ritmo, logo no início, muito forte por eles, a gente come todo esse primeiro gank, que a G2 emplacou, não deu resposta para Flash Wolves, estavam muito avançados, e a rota do Trick, que acabou sendo melhor que a do Karsten, o Karsten estava todo momento atrás, todo momento que ele tentava fazer alguma coisa, o Trick estava lá, respondia primeiro, criava melhor, e foi o jogo, foi o show desse Braves no early game, fez o que queria em cima do seu adversário. Realmente impressionante, uma G2 com muito sincronismo, com realmente tomadas de decisão, minimamente pensadas, e bem executadas. Da MMD, a escolha do Shen, acabou dando muito certo para a G2, a gente comentou que realmente era o melhor tanque contra o Fled, o Fled acabou dominando no torneio até agora, todos os jogos que apareceu, mas mostrou justamente na última partida, que ele teve que enfrentar o Shen, quão difícil é a rota para ele, quão é complicado, você tem que estar batendo de frente, e agora o X-Pack mostrou o que você faz, quando você tem uma vantagem. A partida aí, não tinha muito mais o que fazer para Flash Wolves, era uma situação muito complicada, na última teamfight até, o Miffy estava assolando o Maple, então aconteceu tanquinho, só vai ser o Vlad. É porque o jogo está realmente encaminhado. E é engraçado, o Karsa, cadê o Karsa? O Karsa não apareceu, o Karsa não estava nesse jogo, foi o que você comentou, o show do Tweek, o passo na frente, o ritmo melhor, o jogo melhor, e o Karsa não conseguiu emplacar absolutamente nada. Apagado, não só hoje, mas deixa a mensagem, desde que chegamos no Rio de Janeiro, ainda não apareceu, e faz falta para o seu time, porque ele é um bom jogador. Sim, ele é a ferramenta principal, não é só o bom jogador, é a ferramenta principal dessa equipe, e aí já estava com a vantagem, é força bruta para cima deles mesmo, e olha como o Miffy estava em cima do Miffy. É, e aquela eliminação para realmente fechar com chave de ouro, essa partida totalmente dominada pela G2, 16x1 no placar de abates, no ouro quase chega aos 20 mil, realmente uma vantagem muito grande. E olha a dose, os Reis da Europa vencem, ficam 3x3, mas o alerta liga para Flash Wolves. É isso aí, agora a gente vai passar com...